Entre em vigor daqui a 90 dias o programa de combate à intimidação sistemática, popularmente conhecida no Brasil como bullying, palavra de origem inglesa. A prática é definida como todo ato de violência física ou psicológica sem motivação contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia. Na internet a prática vai ser identificada quando forem utilizados os instrumentos da Rede Mundial de Computadores com este mesmo objetivo. O programa tem a meta de prevenir e combater o bullying, capacitar professores e equipes pedagógicas e realizar campanhas de conscientização e informação. Estados e municípios podem firmar parcerias e convênios para efetivar o programa. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto